In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Dominus Vobis cum, et cum Spiritus Dom. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é Amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Domino. Caros peregrinos de língua portuguesa, sê bem-vindos a este lugar, onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Inscreveram para se participar nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências. Dois grupos da Espanha, três dos Estados Unidos, um da Hungria, um da Irlanda, dois da Itália, dois da Polónia e dois do Vietnama. Saudamos os peregrinos nalgumas línguas. Queridos peregrinos de língua espanhola, Acendemos as nossas velas a partir do sírio pascal, sinal de Cristo ressuscitado, que ilumina os momentos frágeis e dolorosos da nossa vida. Cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele a honra e a majestade, no seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia. Senhor, que sois o Criador da Luz e em Jesus Cristo nos desta graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por interação da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dá-lhe ao Senhor a família dos povos, dá-lhe ao Senhor glória e poder, dá-lhe ao Senhor a glória do Seu nome. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. Vamos meditar os mistérios dolorosos do Rosário, no primeiro mistério, a agonia de Jesus. Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois discípulos de Zebedeu, começou a interceder-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. e, adentando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, faz-se-me este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Peçamos ao Senhor neste mistério, que nos conceda a graça de uma oração humilde e verdadeira. Pai nosso que esteis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória, Patria e Filio, e Spiritui Sancto. Oh Maria concebida sem pecado, oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Da vossa Virgem à maternidade, nasceu o Senhor, oh Salvador do mundo. Aquele cujo amor foi tão fecundo, que deu a vida eterna à humanidade. Mãe reglesiae, regina undi, dano bis facem, dano bis facem. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus. Com os nossos irmãos de língua espanhola, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de uma vida de serviço. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe seguir em tentação, nos livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito Santo. Sicul terra de principio et nunc et semper, ed in saecula, saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. A vossa proteção nos acolhemos, Mãe de Deus, Mãe dos homens, compassiva. Olhai a humanidade tão cativa, das famas e das guerras que sofremos. Mãe de Deus, 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 Mãe de Deus. Terceiro mistério, a croação dos espinhos. Então, os soldados do Governador conduziram Jesus no pretorio e lhe reuniram ao redor toda a trupe. O espalhão lhe fez indossar um mantelo escarlado, indicaram uma coroa de espina e lhe colocaram no capo e lhe colocaram uma canna na mão esquerda. Poi, enginocchiando-se, davanti a Lui lo deridevano, Salve, Rei dei Giudei! Com os nossos irmãos de língua italiana, pedimos neste mistério ao Senhor que nos conceda o dom de um são discernimento. Padre nosso que sei nei Cieli, se é santificato o teu nome, venga o teu regno, seja fatta a tua voluntade, como em Cielo, così em terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe seguir em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, recorre no ar da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, plena de graça e Signora é com te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, amém de Deus, que é por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Patria e Filho e Espírito Santo, Oh Maria, concebida sem pecado, Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei a salma todas para os céus, principalmente as que mais precisarem. Acolhem, Mãe de Deus, a dor humana, Trazem-nos a esperança e a alegria. Quem busca proteção em voz Maria, Encontra Jesus Cristo e não se engana. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Então, entregou-o para ser crucificado e eles tomaram conta de Jesus. Levando a cruz às costas, saiu para o lugar chamado da Calveira, que em hebraico se diz Golgotha. Peçamos neste mistério com os nossos irmãos de língua inglesa, que o Senhor nos conceda a graça de acompanharmos quem mais necessita. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que, em tentação, nos livremos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Santo. Sico terra de principio et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Ó Maria concebida sem mecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Serva de Deus, humilde, mas eleita, Mãe de Jesus, universal rainha. Guardai a quem Deus chama a sua vinha e servir os irmãos, humilde aceita. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powieżam ducha mojego. Po tych słowach, wyżoną ducha. Ojcze nasz, który jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wolę Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O póu nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoaj-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. I nie nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amin. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywotat po Jego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywotat po Jego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywotat po Jego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywotat po Jego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywotat po Jego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Je vous salue, Maria, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Je vous salue, Maria, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Je vous salue, Maria, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Je vous salue, Maria, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, agora i na hora da nossa morte. Amin. Je vous salue, Maria, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, julgaj por nós, pecadores, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sigo, tera, de principio et auque et semper, et in seco da secolarum. Amin. Oh, Maria concebida sem pecado. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cristo, de cuja morte nasce a vida, vos confio, Maria, ao mundo inteiro. Assim vos fez o Divino ao Cordeiro, dos homens a pastora destemida. Mater Ecclesiae, Regina Bondi, da novis pacem, da novis pacem. Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Aclamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Aclamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Amém. 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 Ave Maria, ave, ave, ave Maria. 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 Ave Maria. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fale como mensageira do amor de Deus. Amém. 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 Ave, 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 ave Maria. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vida no Cielo, et spes nos da salve. Al teclamamos, exudes filieve. A te suspiramos, de mentes esplentes, in a lacrimarum vale. E a eva, advocada nostra, il los tuos misericordios ocultos, ad nos converte. Et es un benedictum fructum en Cristoi, nobis, o sac exilium, o sente, o clemens, amia, o dulcis, Virgo Maria. Dominus Vobiscom, et com Spiritus, benedictus onipotens, Deus, Pater et Filhos, et Spiritus Santus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silenced in this place of prayer. Good night to all. Let us praise the Lord. Façamos silêncio no costo logo de preguiera. Boa noite a tutti. Bendigamos ao Senhor. Dobranos. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Dobranos. Dobranos. Amém. Amém. Amém.